Música Pessoal, olha o coentro colhido aí Tá aí pessoal, eu tô colhendo coentro É mouro né Esse vai pra onde? Seagéspede, São José dos Campos Trinta e quatro Quanto? Trinta e quatro Trinta e quatro, três, três, seis Trinta e quatro, oito, seis, cento e oitenta Manhã de quinta-feira aqui na roça Tá frio hein Não são nem seis horas da manhã E olha o que eu tenho aqui na mão Coentro Os meninos ali estão colhendo o massinho de coentro Sabe quanto tá custando um massinho desse aqui? Vinte reais Ó, coentro tá pequeno Vamos saber dos meninos O porquê tá esse preço Porque o massinho desse vinte reais né Normalmente o cara já chegou a vinte reais A dúzia do maço grande Vamos ver porquê tá esse preço E porquê tá colhendo ele tão pequeno assim Deixar aqui no montinho dos meninos Os meninos aqui na roça costumam colher o que dá Vamos lá bater um papo com eles Uma curiosidade ó Eles plantam E também uma dica pra vocês Eles plantam o coentro no meio da couve Tá vendo? Plantaçãozinha de couve Com o coentro no meio Estão rapando aqui os canteiros Os meninos estão ali ó Bom dia papão Bom dia Bom dia Ronaldo Bom Bom com vocês? Tudo bom Aqui ó Ô papão Esse massinho parece que tá menor Que eu peguei na mão ali Ah tá De vez em quando a gente é É Vamos fazer um padrão aí Pampão Vamos lá Tá caro o coentro hein? Tá falta né O coentro ele Tem a época também né No frio ele Sai mais Aí às vezes no calor Não nasce Aí é onde atrasa É pampão E tipo assim Tem algum assim A semente é ruim Existe isso também? Tipo a semente é ruim Vai dar semente também Essa daqui já é uma semente Que ela é mais fraca mesmo Ela é mais fraca? Nasce menos Mas tem outra que Você tem que tirar o coentro menor Que ele pendoa Mas ele vem bem mesmo É Nasce ela é mais forte Certo Vamos lá Uma pergunta que eu quero fazer pra você Você tá colhendo ele pequeno assim Porque tá com medo dele milar Ou alguma coisa É porque não tem outro mesmo Ah tá Quando não tem Vai tudo mesmo Ah tá certo Aí tem que ser aqui Esse pequeno mesmo Ah tá Porque tem o pessoal pampão Que fala assim Não mano Colheu o coentro pequeno mesmo Pra sei lá Pra ele não melar Tipo pegou muita chuva Melou e tal Mas Agora é porque não tem outro mesmo Não tem outro mesmo né Tem que colher Claro que E a procura tá grande né pampão A procura tá grande Claro que o pessoal Ele quer maior né É Isso é verdade né Mas É aquilo né pampão Quem não tem Que não caça com gato né Não tem tu vai tu mesmo Exatamente Quero ver o cara chegar lá Não precisa do coentro Ah tem só desse tamanho É que nem eu falo Precisa dela pagar caro Eles pagam caro Porque tá em falta Precisa né Pra restaurante né Exatamente Pra tempero Olha aqui o tamanho do pé do coentro Aqui ó Pequeno mesmo Pequeno mesmo E aqui tem um brócolis ramoso ali né pampão É E tinha coentro no meio dele também Tinha aí também A gente tirou já Ah tá vindo tirando de lá pra cá É Boa Deixa eu agora bater um papo com o Ronaldo ali Ronaldão Opa Bom dia pra você Bom dia Ronaldo é Eu falo pra todo mundo Sempre te elogio o seu trabalho Ronaldo Que você é o cara que trabalha aqui E agora vai pegar uma roça E logo nós vamos estar lá visitando ele Deus quiser Forever aí Vamos trabalhar bastante Ronaldão Vamos falar um pouco desse coentro Que o senhor tá Olha aí Vamos ver o lacinho da imbira A imbira ajuda na roça hein Ronaldo A imbira ajuda hein Cenoura coisa Tudo em geral né Em geral né Eu falo pra todo mundo Eu vou mostrar Exatamente Vou mostrar pro pessoal ali a imbira Aqui ó Todo canto de roça Tava aí no meio do mato ali Tem imbira Eu tenho mudas de imbira Pra vocês também Quem sei Quem se interessar Me procura aí Que eu tenho As mudas dela aqui pra vocês Eu arranco aqui O cintai dela E levo pra vocês Mas eu não tô batalhando Que eu tô ouvindo barulho Ronaldão Devido a procura do coentro O pessoal pega ele pequeno Assim mesmo O agricultor É até bom Colher ele pequeno né Porque evita de melar É bom E eu fiquei Sabendo mais história aí Que nego vem Passa a mão no coentro Aí da roça Tá roubando Porque tá em falta né Porque tá em falta Tá muito em falta E o pessoal vem da noite Leva tudo Leva tudo né Leva tudo Um assunto Um papo desse aí mesmo Uma sacanagem isso aí E leva de montoeira viu Olha Não é um maço ou dois maços não É canteiro fechado É Olha aí Mas também né Ronaldo O cara vem com uma caixa Que ele vai Rafa tudo Joga dentro do canteiro De qualquer jeito né É uma safadeza Pra tomar um caba desse Amarra no pote da roça Deixa uma semana ali né É Limando sol e chuva Pra ver se fica bom Mas vamos lá Ronaldo O coentro desse tamanho aí Vende mais barato Não ele O preço dele Eu bem dizer É igual É igual É igual Como ele tá grande ou pequeno O preço é um só É um só Só que Que nem agora Com esse clima Que tá chove Esfria E dá sol Ele pinta muito Ah E o pessoal já Procura muito aquele O português Ah é tem Por quê Porque ele aguenta mais Olha aí Chama o coentro português É o coentro português Semente Ele aguenta mais o clima Olha aí Essa aí tá uma novidade aí Que eu não sabia Ele pendua mais Só que ele pendua rápido né Ah Só que ele Nessa parte ele aguenta mais Ele aguenta mais É tipo assim Ronaldo Vamos explicar um pouquinho Pessoal Se você Que nem agora O coentro tá vendendo Igual água Rapidinho Vale a pena plantar dele Que você colhe rapidinho Colhe rapidinho Agora Se é aquilo lá Que o coentro Tá meio empacato aí Pra vender Aí ele vai penduar né Se você tem muito plantado na roça Tem época de pesar mesmo De setembro Outubro Não é bom plantar ele Não é bom Pra novembro não É uma espécie de coito precoce É precoce Boa Ronaldão Isso É um coentro melado Certo É um coentro melado Olha aí Achei um aqui Rapaz Ô Ronaldo Esse dá comércio Ou não Não dá comércio E você tira ele Ou você vai deixar ele aí Não Ele é antitira Normalmente antitira né Tira e joga fora Joga fora Olha aí E aqui Olha outra aqui Olha meu ladinho Tem como Poxa vida Consegui mostrar pro pessoal O coentro melado Ronaldo Bom trabalho aí Obrigado Tamo junto hein Porque é sempre um prazer Tá por aí Olha Ô Pan Você tem assim Mais ou menos A conta de quantos pés Você tirou Ou você faz pelo volume É um volume assim Como agora A procura tá bastante Aí Pode fazer até Um máximo menor Que sai né Sai É bom Esse vai pra onde Seagésper São José dos Campos Boa Estamos levando amanhã cedo Vamos lá Ronaldo Aqui quantos canteiros Vocês tem mais ou menos Um 140 140 canteiro 140 canteiro E o que vocês tem plantado aqui Eu vi ali que tem um brócolis Ramos Aqui Temos brócolis aqui Plantado aqui Couve Rabanete Rúcula E cebola Rabanete Rúcula e cebola E salinado coentro também É né Tem uma espécie de cebola Diferente ali Maior caso Tem a raiz vermelha ali E tem essa bandeja Que é grandona ali Vamos lá mostrar pro pessoal Aqui tá a plantação De cebolinha deles Aqui ó A cebolinha Da raiz vermelha Aqui eu tenho mudas Pra vocês Que eu mando E aqui ó É uma espécie de cebolão Olha Parece um alho poró Tá vendo Quem acompanha nosso canal Já viu que eu Gravei já vídeo Desse cebolão aqui Olha como ele é grandão Se alguém quiser Muda dele também Eu posso mandar Pra vocês Fazer um teste aí Na horta de vocês Tá vendo ó Aqui tem uma pequenininha Nascendo E aqui é grande Se você planta E cole Cortando a cebola Ela é uma boa opção Pra vocês Ela não entossera muito Tá vendo Aqui ó São um Dois Três Quatro Tem quatro Tosseiras aqui Cada tosseira tem Um Dois Três Quatro Tem quatro folhas E uma Pequenininha Tá vendo Ela é precoce Vem rápido Grande Pra você ver Se você não tiver comércio dela Você acaba perdendo Porque ela cresce muito E ninguém vai querer comprar Mas se tem comércio Vale a pena Fazer o teste aí Na região Se interessou Se interessou Olha aí Chama nós Do nosso contato Na descrição Do vídeo Aí aqui ó Tudo Escalonada De cebolinha deles Aqui ó É um espacinho Eles plantam as mudinhas De couve-manteiga Tá vendo Pegou um tequinho Da roça Fez As mudinhas Daqui a pouco Sai espalhando por aí Como ela já sai Grande daqui Essa aqui já tá Com o caule Grandinho Tira daqui E replanta em outro lugar As folhinhas amarelas Cai tudo Vem a couve Manteiga tradicional Que a gente conhece E que eu tenho muda Pra vocês também Tocera Cresce Já tá um pouquinho maior Os massinhos Ae pessoal Já acabei uma colheita de guento Agora vamos Para o outro estádio Que é a cebolinha Valeu papão A cebolinha tá caro É pois é Um mudinho de cebolinha Perdendo Deu uns 40 será Deu uns 40 será Vamos saber agora Montagem né Trinta e quatro Trinta e quatro Quanto Trinta e quatro Trinta e quatro Trinta e quatro Trinta e três Seis Trinta e quatro Oito Seis Centro e oitenta Quanto Olha Tá bom Tem uns que choram um pouquinho Mais E eu vou ficando por aqui Nessa manhã De feriadão De quinta-feira Te convido a seguir Nossas redes sociais Arroba o Agronoss Tamo no Instagram Tamo no Facebook Tamo no Twitter E Tamo aqui ó Sempre Pelo lado das roças Aqui de Mogi das Cruzes Jundiapeba Chacra dos Baianos Sempre Por aqui Valeu Tchau